Olá seja bem-vinda seja bem-vindo sexto ou 24 de maio de 2024 começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo meio-dia mais 40 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência e participe mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp 19 ao nosso DDD 978293776 ou você pode enviar esta mensagem pelo nosso QR Code está com seu celular aí perto pegue o seu celular abra a câmera e aponte aqui ó para este QR Code porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela o WhatsApp da TV Câmara Campinas você aperta e pode enviar o seu elogio uma crítica construtiva o que você quer assistir aqui no nosso telejornal que a gente conversa ao vivo confira a partir de agora os destaques de hoje aqui no passo municipal acontece o feirão para empreendedores o objetivo é estimular o crescimento de pequenas empresas em consulta pública a Câmara de Campinas debate criação do dia do motociclista no calendário oficial do município Câmara educa legislativo do Campineiro recebe visita dos alunos da Escola Municipal Padre José Narciso Vieira do bairro Jardim São Marcos e a agenda cultural traz dicas do que fazer neste fim de semana procurando um caminho para seguir uma direção e olha só hoje acontece feirão de oportunidades especialmente para os empreendedores com palestras para conhecer o banco do povo e claro tirar dúvidas vamos a prefeitura de Campinas então porque a repórter Ana Paula está lá com as informações então Ana seja bem-vinda e boa tarde Olá Gabriel boa tarde para você boa tarde para todos que acompanham o Câmara Notícia pois é Gabriel esse feirão que está acontecendo aqui na prefeitura faz parte da programação da semana do MEI e a ideia aqui é ajudar aquelas aquelas pessoas né que são micro empreendedoras que querem abrir um negócio que querem empreender por isso sobre esse assunto eu converso com a Camila Garrido que é coordenadora do feirão de oportunidades Camila muito obrigada pela sua participação aqui conosco ao vivo no Câmara Notícia eu que agradeço uma boa tarde a todos é muito importante trazer essas informações então eu que agradeço essa oportunidade Camila para a gente começar né quais são os serviços que estão sendo oferecidos aqui hoje olha o feirão de oportunidades é uma iniciativa da Secretaria de Trabalho e Renda juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômicos hoje em específico trazendo o setor da Casa do Empreendedor que é um setor que atua lá no Centro Público de Apoio ao Trabalhador o CEPAT então trazendo oportunidade para o micro empreendedor com os atendimentos, abertura de MEI, as alterações no cadastro e até mesmo fechamento então todas as rotinas do micro empreendedor aqui à disposição além de nós temos também a oferta de microcrédito né financiamento através do Banco do Povo Camila e qual que é o público-alvo aqui desse feirão? Olha, é importante dizer que em parceria com o SEBRAE e a SIC que estão aqui conosco nós ofertamos os serviços para o micro empreendedor mas o programa Banco do Povo Paulista que está aqui conosco para crédito também oferta para quem ainda não se formalizou, quem ainda não é MEI né mas a oportunidade inclusive dessa pessoa que já comercializa e que queira sim se formalizar aqui através dos nossos serviços Camila, quantas pessoas vocês imaginam atender aqui hoje né? que devem passar aqui procurando por esses serviços? Olha, como eu disse, a gente em parceria com o SEBRAE, com a SIC então a gente tem um grupo, uma equipe bacana aqui que está aguardando mais de 400 pessoas então estamos preparados para esse fluxo, para esse atendimento Então aqui é o lugar certo para quem quer empreender, quem já tem uma empresa, quer se formalizar quer aí estimular o crescimento do seu negócio né Camila? Com certeza, olha eu deixei de falar inclusive no início mas uma oportunidade bem importante além dos serviços são as palestras, a qualificação, como eu falei o SEBRAE em parceria ele oferta aqui qualificação, capacitação para o micro empreendedor na gestão de negócios voltado para a educação financeira então também é uma outra oportunidade para o micro empreendedor se desenvolver com o seu negócio Você estava até comentando comigo né Camila, já teve uma palestra ali no Salão Vermelho sobre educação financeira e isso é tão importante para quem está iniciando nos negócios né? Com toda certeza, essas trilhas de desenvolvimento elas tratam de toda e qualquer demanda do micro empreendedor então desde marketing, como precificar, todas as rotinas que possam desenvolver o negócio do micro empreendedor num leque então de oportunidades para a qualificação o SEBRAE está aqui à disposição inclusive para a inscrição desses micro empreendedores em toda e qualquer capacitação que ele oferta E a programação não para porque vai ter mais uma palestra agora na parte da tarde, não é isso? É isso mesmo, nós temos micro empreendedores buscando o feirão só para a qualificação acho que é importante dizer né, que todos esses serviços assim como a capacitação está aqui à disposição, agora às 14 horas nós temos uma capacitação voltada para orientação ao crédito E Camila, qual que é a importância da prefeitura abrir aqui o saguão abrir esse espaço para a população vir né, tirar essas dúvidas, buscar conhecimento Veja, o CEPAT ele faz cotidianamente o trabalho voltado ao micro empreendedor mas a importância dessa parceria de todos aqui estarem voltados como eu falei, não só a qualificação mas também para o crédito, todas as demandas então essa é uma força tarefa muito importante que visa desenvolver o micro empreendedor na nossa cidade Camila, você poderia falar um pouquinho também sobre o Banco do Povo que ele está oferecendo aqui um financiamento, como que funciona isso? Olha, é importante dizer que o Banco do Povo Paulista é um programa do Estado de São Paulo em parceria com o município de Campinas ofertando 5 milhões de reais para os munícipes, para os campineiros que queiram crédito com juros de 0,35% é importante dizer que essa oportunidade ela vai desde o primeiro empréstimo, o segundo até o terceiro a única importância da busca para esse crédito, para a oferta dele é que o micro empreendedor não tenha restrições e precisa de um avalista então é importante dizer que esse é um programa paulista em parceria com a Prefeitura, com essas regras mas que a gente observa aqui os micro empreendedores até surpresos com essa taxa de juros muito boa e disponibilizando aqui então esse crédito, esses financiamentos Camila, uma atenção aqui que a gente tem que dar é sobre um prazo que no dia 31 de maio encerra aí o prazo para a declaração anual do MEI do micro empreendedor quem precisa fazer essa declaração vai ter esse auxílio aqui também? Com certeza, olha, essa força tarefa, esse ferão também foi pensado nesse sentido nós estamos na semana do MEI, mas para além dele, até 31 de maio o micro empreendedor precisa fazer a sua declaração anual então a força tarefa está aqui, olha, para ajudar você MEI que precisa fazer essa declaração nós estamos hoje aqui todos juntos para esse serviço mas lembrando que o CEPAT tem a casa do empreendedor então se você hoje, micro empreendedor, não puder vir ao feirão pode buscar esse serviço também no CEPAT, na casa do empreendedor e é importante se ater a esse prazo, 31 de maio Camila, é importante então reforçar os horários de atendimento da casa do empreendedor do CEPAT, o endereço, se você puder para quem está acompanhando aí, se não conseguir vir hoje também, né para que possa aí achar outras formas de conseguir tirar as dúvidas Claro, olha, o CEPAT ele funciona das 7h30 da manhã às 16h30 da tarde é importante dizer que nós também temos um serviço online que pode, antes mesmo do micro empreendedor buscar o serviço lá no CEPAT ele pode verificar as possibilidades como que está o seu cadastro, qual o documento que ele deve levar então, está lá no site do CEPAT, cepat.campinas.sp.gov.br você, micro empreendedor, pode buscar lá esse atendimento online e inclusive fazer lá o agendamento para o atendimento presencial Camila, eu agradeço muito a sua participação ao vivo aqui conosco no Câmara Notícia, foram fundamentais aí suas orientações para o pessoal Nós é que agradecemos a oportunidade e esperamos os micro empreendedores ainda até às 16h da tarde Tá jóia! Lembrando aí o pessoal de casa que o evento aqui, né esse feirão de oportunidades, ele segue aqui na prefeitura, né no Saguão, até às 4h da tarde Eu volto com você aí no estúdio, Gabriel Ah, dá tempo então, acabando aqui o Jornal Câmara Notícia Quem é o micro empreendedor, quem então está curioso, quer mais informações pode ir então até a prefeitura Quero agradecer a nossa repórter Ana Paula Meneghetti A disponibilidade do tempo também da Camila Garrido que é coordenadora então do feirão de oportunidades por nos contar então sobre esta iniciativa que está acontecendo hoje na cidade de Campinas, na prefeitura A gente segue aqui com as notícias da Metrópole porque equipes do Poder Executivo vão operar o plantio de árvores na cidade na próxima semana O repórter André Aranha conversou com uma especialista que falou sobre a importância das áreas verdes Com a catástrofe no Rio Grande do Sul a infraestrutura verde tem sido muito discutida nos últimos dias Em Campinas não é diferente A gente tem feito muitas discussões sobre essa questão sobre o que ocorreu no Rio Grande do Sul e para debater esse assunto, para pensar soluções De acordo com especialistas, a área verde só traz benefícios como por exemplo a prevenção de enchentes também melhora o microclima e a qualidade do ar O plantio de árvores só faz coisas positivas Você vê aqui nós estamos entre árvores Olha que delícia que está aqui Agora vai andar em outros locais da Unicamp que não existem árvores No caso dos parques da plantação de árvores isso é fundamental Por quê? Porque o que eu digo é que existem dois tipos de adaptação Um que seria uma adaptação que a gente chama de cinza Que seria construção de diques, elevação de estradas, etc, etc, etc Que é caríssimo, caríssimo, né? E o outro que nós chamamos de uma adaptação sem arrependimento Que é na verdade fazer uma adaptação através dessas soluções baseadas na natureza Onde auxiliem o processo de minimização desses eventos extremos Ainda segundo a pesquisadora da Unicamp Que estuda há mais de 30 anos a questão ambiental É fundamental que se encontre uma solução ambiental, econômica e social Que assegure a redução do impacto de catástrofes naturais Por meio de estudos meteorológicos e climáticos E a nossa região de Campinas tem vários municípios Que estão sobre esse alerta No caso nosso aqui é mais difícil que haja deslizamentos Porque nós não somos uma região serrana Mas as enchentes e as inundações podem haver sim Como já aconteceu e pode acontecer de forma mais dramática E de forma mais significativa Em Campinas, as equipes da prefeitura, a partir da semana que vem Vão começar a fazer o plantio de árvores E uma outra coisa muito interessante que a gente discutiu essa semana Na reunião da Comissão Ecológica Foi o pessoal daqui da cidade de Campinas Da Secretaria do Clima Que está fazendo um programa de emergência climática Para o município de Campinas E é um grupo muito interessante Muito interdisciplinar E a proposta é bastante boa E a questão do plantio de árvores é uma das questões fundamentais E o alongamento dos parques Mas o que a gente colocou para eles Que é muito preocupante Que a gente tem que fazer isso para ontem A gente não pode dizer assim Até 2050 Não dá mais A Secretaria Municipal de Saúde Confirmou mais sete mortes por dengue Aqui na cidade de Campinas Os óbitos foram entre 2 de abril e 4 de maio E com isso 30 pessoas já faleceram devido à doença Desde 1º de janeiro Foram confirmados 95.690 casos de dengue na cidade Por isso a gente reforça aqui no Jornal Câmara Notícia A melhor forma de prevenção contra a dengue É eliminar qualquer acúmulo de água Que possa servir de criadouro Principalmente em latas, pneus, pratos de plantas, lajes, calhas É importante vedar a caixa d'água Manter fechados os vasos sanitários inutilizados Então todo mundo precisa fazer a parte E aí sim depois cobrar então do poder público E olha só Começou hoje aqui em Campinas A aplicação da nova vacina contra a Covid-19 Para crianças de 6 meses a 4 anos E para pessoas a partir de 5 anos Que pertençam aos grupos prioritários O município recebeu 4.745 doses Da Spikevax Fabricada pelo Laboratório Moderna Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária E a imunização é realizada nos 68 centros de saúde E olha só A Casa da Sopa de Campinas se encontra hoje Numa fase crítica E precisa da ajuda da população Para diversas doações De alimentos a produtos de limpeza A entidade também vai promover uma feijoada solidária Para arrecadar recursos E assim continuar alimentando mais de 500 famílias Confira nesta reportagem Como contribuir com este importante projeto A dona Benedita viu as doações despencarem A entidade ajuda moradores em situação de rua E famílias que estão em vulnerabilidade social Na região do Distrito do Ouro Verde E também de outros 20 bairros da cidade Está em situação precária Está faltando de tudo Alimentação, material de limpeza As pensões vazias Não tem nada Vazia de tudo Além disso, as contas de água estão todas atrasadas Para arrecadar fundos A presidente está organizando uma feijoada solidária No dia 15 de junho A verba deve dar um fôlego Ajudar a comprar alimentos Pagar as contas E ainda consertar os veículos usados diariamente Para buscar as doações Por isso, o trabalho não pode parar É um ingrediente para feijoada, né? Arroz, feijão, leite financeiro Tudo, tudo, tudo Estou precisando de tudo, Fih Sinceramente, seria bom para a gente Se alguém de bom coração doasse um carro bom para a gente A gente não pede carro zero nada Mas que esteja em bom estado Hoje a Kombi, ela se encontra quebrada Está andando, mas está quebrada O outro carro já parou de vez Então, está difícil a situação da gente aqui na entidade A gente está dispensando doação Porque não tem dinheiro para abastecer Quem dirá arrumar? Outra forma da população colaborar É por meio do PIX da entidade O PIX é 03-251-045-1000 contra 27 Qualquer valor? Qualquer valor é bem-vindo Tudo ajuda Toda quarta e sexta-feira São feitos 240 litros de sopa Aqui na cozinha da casa Alimento que chega para pessoas De todas as regiões de Campinas Além da sopa, tem entrega da marmita Todo sábado, é isso? Tem, tem quase todo sábado E aí tem a capoeira para as crianças De terça de manhã, de quinta à tarde Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa Para ajudar Os voluntários, entre amigos e familiares Se dividem em diversas atividades Trabalhando para ajudar mais de 500 famílias Cadastradas na entidade Missão que começou em 1999 Eu estou voluntário aqui já fez um ano Nesse mês, inclusive E trabalhar aqui, ajudar Tem sido uma experiência incrível Eu ajudo de modo geral naquilo que necessita Mas mais relacionado à parte da limpeza A Roseli é outro exemplo Abraçou a causa há 20 anos Uma das funções dela é o preparo das refeições Como que é para você trabalhar nessa função? Ai, gostoso, viu? Ajudar o próximo sempre é bom, né? Então, é gratificante a gente estar aqui direto Direto, ajudando, nas festas, em tudo Quando a cozinheira não vem, hoje a gente entra, né? A gente entra e faz Ah, não posso ir Então a gente vem para o fogão Então a gente faz tudo Sopa, se precisar eu faço, faz tudo O que vocês prepararam hoje? Hoje a gente fez arroz, feijão Fez um macarrão alho E uma carne moída com batata É o que tinha hoje A gente ganhou batata hoje E cenoura, que é para a sopa de manhã Que a gente também não tinha, né? Então, graças a Deus, hoje já vem um pouquinho Dona Benedita se diz orgulhosa Por estar à frente dessa ação há 24 anos Mas faz um apelo à sociedade Para que o projeto não chegue ao fim Eu queria pedir a população de Campinas Voltar à doação normal, né? Para as entidades Sei que a gente está ajudando para fora Mas tem aqui também, né? Que tem muita gente necessitada A Casa da Sopa fica na rua Iraí, número 91 No bairro Jardim Paraíso de Viracopos Para saber mais sobre o evento da Feijoada Solidária Das doações, horários de funcionamento da entidade Você pode ligar no telefone 32662120 Tem um celular 99702-6605 E você também pode acessar a página da Casa da Sopa no Facebook Entra lá, facebook.com barra Casa da Sopa Campinas Vamos com as notícias do Legislativo Porque a Comissão de Legalidade analisou oito projetos Entre eles, o que trata das diretrizes orçamentárias de Campinas Para o ano que vem, 2025 Oito projetos que já tinham parecer favorável Foram analisados na oitava reunião da Comissão de Constituição e Legalidade Presidida pelo vereador Jorge Schneider O que trata da lei das diretrizes orçamentárias Foi o mais debatido Com o pedido de ajustes pelos membros da comissão Votarei favorável aqui à legalidade Mas quero deixar aqui consignado Que irei fazer a discussão, inclusive, com a bancada Para que, no mérito, a gente possa ter um detalhamento maior E uma posição que pode ser favorável ao projeto de lei Ou ao contrário, dependendo do estudo que fizermos Perfeito O artigo 10º, de fato, tem uma dúvida Agora, no 12º, eu entendo que eles abrem uma porta Para, no caso de saldo remanescente de 2024 Passar para o orçamento de 2025 Mas, de qualquer maneira, eu já anotei Que os dois artigos serão revisados Pelo jurídico da Prefeitura Eu quero que eles façam, inclusive, um relatório Sobre a correção, dizendo se é isso ou é aquilo Qual é a conclusão deles Uma vez que essa comissão levantou o problema Nós queremos a resposta por escrito Ao que me parece, as leis de orçamento Seja a LDO, seja a lei orçamentária Seja o plano plurianual Que é apresentado pelo Executivo Isso já é uma dinâmica do governo anterior E esse governo mantém É um procedimento Que, na minha opinião, serve apenas como Um procedimento meramente formal Para cumprir a lei formalmente E serve pouco como um instrumento De planejamento orçamentário de fato O relator da proposta fez uma ponderação A respeito de emendas Que podem ser apresentadas ao projeto A lei de diretriz orçamentária Ela é muito falha Todos nós sabemos que ela é Mas ela é uma peça que traça as diretrizes Nós podemos fazer alteração Nós podemos fazer indicação Do que é onde joga isso Onde põe aquilo Isso é um prerrogativo dos vereadores Apesar dos apontamentos A matéria foi aprovada pelos membros da comissão E com isso, a proposta está apta Para ser votada em plenário Eu voto favorável, senhor presidente Conforme acompanha nosso relator Eu também acompanho Portanto, está aprovado pela comissão Por ampla maioria Ao final, o presidente da comissão Salientou a importância do trabalho do grupo Nós não podemos votar um projeto Sem ao menos olhar a sua legalidade E ele está totalmente legal E foi aprovado Para que nós possamos sim aprimorá-lo E depois votarmos em primeira e segunda votação De iniciativa do vereador Carlinhos Camelô O primeiro passo para instituir o dia do motoclube Como oficial na cidade foi realizado Uma consulta pública do plenarinho aqui na Câmara Debateu o tema e propôs Terceiro sábado de setembro Como data para oficialização do dia Uma consulta pública foi promovida pelo vereador Carlinhos Camelô Para debater o dia do motoclube Como oficial dentro do calendário da cidade Quando nós falamos aqui de um evento motoclube Que a gente vai destinar um dia A gente acabou de falar que são motoclubes São pessoas que fazem missão São pessoas comprometidas com a cidade de Campinas E vêm fazendo um trabalho social O caráter filantrópico é uma marca de muitos motoclubes E que a gente tem bastante pessoas solidárias Sabemos que as pessoas têm um coração muito bom E num momento dessa tragédia que vem acontecendo aqui A gente vê o quanto as pessoas são solidárias E quantas pessoas têm um coração bom E querem ajudar Ao contrário do que muitos imaginam Os motoclistas se reúnem também com objetivos filantrópicos E objetivos sociais É o caso, por exemplo, na cidade de Campinas Do Insanos Motoclube Da Motomissão CPE Do Rota da Cruz MC Nazarenos Nação Eleita Filhos da Promessa Bem como muitos outros motoclubes Aqui da nossa cidade O presidente do motoclube Missão Resgatou a história do primeiro grupo Constituído no mundo e no país A atividade dos motoclubes Começou nos Estados Unidos em 1897 Quando um grupo de amigos se reunia Frequentemente com as suas bicicletas Mas em 1903 O lançamento da primeira Harley Davidson Fez com que as bicicletas Fossem substituídas por motocicletas No Brasil O primeiro motoclube surgiu em 1927 No estado do Rio de Janeiro Chamando Chamado Motoclube do Brasil A data indicada para compor o calendário Já foi escolhida Terceiro sábado de setembro Com certeza esse é o primeiro passo A gente fazer esse debate Depois está enviando para a Câmara Para ser votado Eu tenho certeza Que vai ser aprovado esse projeto E pós sair Nós vamos estar lá Também prestigiando esse grande evento Nesta semana Alunos da educação De jovens adultos Visitaram a Câmara Conheceram o plenário E puderam saber mais Sobre o dia a dia Dos parlamentares A Câmara Municipal de Campinas Por meio do programa Câmara Educa Recebeu a visita Dos alunos da EJA Da escola municipal Padre José Narciso Vieira Eremberg Do bairro Jardim São Marcos Toda vez que você consegue Levar o conhecimento A quem quer que seja Esse conhecimento De uma maneira ou outra Acaba sendo pulverizando Na comunidade Isso é muito importante Espero que saiam E tenho certeza Tenho toda a convicção Que sairão daqui Com a imagem totalmente diferente Daquilo que muitas das vezes A gente vê Houve dentro de uma comunidade Que não procede Infelizmente isso ocorre De extrema importância Esse programa A interação Para que eles possam entender Um pouco mais Na realidade Sempre estamos aprendendo Como funciona Aqui o legislativo E como tramita A política pública Na nossa cidade Porque a escola já participa Do parlamento jovem Então os alunos da EJA Não tinham oportunidade De ter esse contato Com esse movimento Com essa possibilidade De participar desse momento Por conta dos trabalhos Por conta da própria vivência Os desafios dessa vida Agora com essa oportunidade Nós somos A partir do momento Que abriu essa oportunidade Nós já entramos em contato E agendamos Já desde março Para agora em maio Podermos vir Trazer os alunos Durante o passeio Os alunos assistiram A conteúdos audiovisuais Que buscam Abordar o legislativo municipal E sua importância Para a cidade Ela faz parte Desse processo todo E ela é uma continuidade Daquilo que a gente trabalha Na escola Mas ela é a culminância De um lugar Onde eles possam Ver O que muitas vezes Eles só viam pela televisão Ou muitas vezes Nem pela televisão Até mesmo Alguns de nós professores Não tínhamos tido A oportunidade De participar De chegar nesse espaço Então é muito importante Para todos nós Nos apropriarmos E trazer para a prática Muitas vezes Um assunto Que eu como professor de história Trabalho Nas aulas Desde o fundamental Na EJA E na EJA Como um processo De vivência De todo dia Que são alunos Que já participam Desse processo Efetivamente É importante Para a gente Que não teve oportunidade Nunca De fazer uma visita No momento No momento que a gente Está estudando A gente participar A gente vir É muito importante Apesar de eu não ter tido A oportunidade De estudar jovem Eu voltei agora E o programa Câmara Educa Também recebeu alunos Do Colégio Cruz Azul Da Polícia Militar De Campinas Alunos do Colégio Cruz Azul Da Polícia Militar De Campinas Realizaram uma visita Guiada Na Câmara Municipal E poderam conhecer Departamentos da Casa E a rotina Do Legislativo Essa é mais uma ação Da parceria realizada Por meio do programa Câmara Educa Da Escola Do Legislativo De Campinas A Elecamp A professora Cíntia Ressalta a importância Do programa Para os estudantes Nós já viemos Com a escola Em outros anos E é um projeto Maravilhoso Porque os alunos Têm oportunidade De conhecer uma Câmara Por dentro E qual a importância Dela para a nossa vida Cotidiana Eles aproveitam Esse momento Para entender Como que funciona A administração pública O que é feito Com os nossos impostos Como que funciona Na aprovação dos projetos Como que é a dinâmica O cotidiano De quem trabalha Para nos fazer E trazer benefícios Para a nossa sociedade Sofia está animada Com a oportunidade Ela se prepara Para o alistamento eleitoral Normalmente só passo em frente É a primeira vez Aqui dentro mesmo Eu achei o lugar Bem confortável Para conversar As cadeiras ali São uma beleza E eu espero Aprender mais Sobre como funciona O legislativo E o judiciário Porque para a nossa cidade É bem importante Principalmente eu Que estou no nono ano E já vou para o ensino médio E com 16 Eu já posso votar Esse ano eu faço 15 Então saber mais Sobre isso É muito importante Durante as atividades Os alunos conheceram Os canais de comunicação Da Câmara A divisão dos três poderes Alguns exemplos De leis municipais E interagiram Com os servidores Ah é muito legal Uma experiência nova Divertido A visita guiada Passou pela galeria Dos vereadores Estúdios da TV Câmara E presidência É a primeira vez Que eu venho aqui Eu estou muito animada Desde que a gente Veio aqui Porque ver Ou ouvir É muito diferente De estar aqui Então estou muito animada Para ver o que a gente Pode aprender Porque tem tanta coisa Que eu estou maravilhada Por autoria do vereador Paulo Búfalo A Câmara Municipal De Campinas Entregou o diploma Aracy Cabreira Sanches Ao movimento de mulheres Olga Benalho O diploma Araceli Cabreira Sanches É entregue a pessoas Ou entidades Que contribuem No combate ao abuso E exploração sexual Infanto-juvenis No município de Campinas O vereador Paulo Búfalo Justificou a entrega Ao movimento de mulheres Olga Benário É um coletivo Que com 12 anos De lutas Pela vida das mulheres Atuando na defesa Da formação De uma rede complexa De enfrentamento Ao feminicídio A violência contra as mulheres E o abuso E exploração sexual Contra crianças e adolescentes Demonstração De sua forte atuação É que em Campinas Busca proporcionar O acolhimento A mais de 100 mulheres Representando o movimento De mulheres Olga Benário Marta Fontenelle Relembrou a trágica morte De Araceli Na cidade de Vitória No Espírito Santo Há 51 anos Araceli Cabreira Sanches Uma criança de 8 anos Foi brutalmente assassinada Em 1973 Na cidade de Vitória Capital Do estado do Espírito Santo Sabe-se Que dentre Os principais suspeitos Do bárbaro crime Estão dois filhos Da elite capixaba A morte de Araceli Foi comentada No Brasil inteiro E é Rememorada No mês de maio Nas campanhas Contra o abuso E a exploração E violência Contra crianças E adolescentes No nosso país A Câmara Municipal De Campinas Participou Do seminário Campinas 250 anos Acervos Pesquisa E educação O evento Foi promovido Pelo Centro De Memória Unicamp Em parceria Com o Museu Da Cidade Órgão Cultural Da Prefeitura De Campinas E faz parte Da programação Da 22ª Semana Nacional De Museus E neste ano A semana Apresentou Uma reflexão Sobre a fundamental Atuação Dos museus Como impulsionadores De educação De educação E pesquisa Os historiadores Da Câmara Municipal Trouxeram para o seminário Realizado no auditório Do Museu Da Cidade O tema Instituições E seus acervos Fontes E potenciais Segundo o diretor Do departamento De gestão Documental Do legislativo São mais de 250 mil Processos Documentados E mais de 200 quadros Que integram Todo o arquivo Da Câmara A Câmara Como uma das principais E primeira Instituição Administrativa Organizacional De Campinas Ela possui um dos acervos Mais antigos Que a gente data Aqui da região Então a gente veio hoje Para divulgar E disseminar O que nós temos Sobre a nossa guarda E também procurar Promover pesquisas Que aprofundem a memória E o conhecimento da cidade O diretor ainda comentou Sobre o MECA O memorial da Câmara Municipal De Campinas O projeto tem como objetivo A difusão do acervo Do arquivo público Do poder legislativo Ajudando na divulgação Da memória histórica Da cidade A implantação do MECA Se deu por uma vontade Do atual presidência E também de uma articulação Que nós tínhamos E recentemente A gente conseguiu Fechar o contrato Com a empresa Que vai fazer o projeto Museográfico e Expográfico E a gente pretende Implantar agora Um memorial Que vai trabalhar Todas as tipologias Do nosso acervo Tanto museológico Bibliográfico E arquivístico O seminário Faz parte da programação Da 22ª Semana Nacional De Museus E reuniu diversas instituições Que debateram Sobre a importância Da preservação De acervos Relacionados A história do município Como reforçou A assessora técnica Da Coordenadoria De Extensão Cultural Da Secretaria Municipal De Cultura e Turismo Cada instituição Está apresentando um pouco Sobre o seu acervo E os potenciais E os potenciais De pesquisa E a gente está conversando Um pouco sobre os 250 anos De Campinas Ou seja, revendo A nossa história local Também Por mais de um século A Câmara foi uma das únicas Instituições Responsáveis pela administração De todas as questões Relacionadas à cidade Você não tinha prefeitura Você não tinha um executivo Municipal Separado Então desde o período colonial Nós temos este acervo Que reflete Praticamente tudo O que acontecia No município Na cidade Você tem poucos acervos Até Em termos estaduais Podemos dizer Que tem esse recorte Que nós temos E é uma fonte única De pesquisa Para a Adriana A semana Traz uma reflexão Sobre a real Atuação dos museus Neste ano O IBRAM Que é o Instituto Brasileiro Dos museus Propôs Como tema gerador Museus Educação E pesquisa E foi um tema Muito interessante Para a gente estar trabalhando Porque realmente Museu não é só um local De exibição De exposição É um local Onde a gente trabalha Principalmente Com o público Escolar Então na área de educação Mas também Com a área de pesquisa E poucas pessoas sabem Que nos museus Você pode fazer Diversos tipos De pesquisa Pesquisa acadêmica Pesquisa do ensino Fundamental Ensino médio E é uma oportunidade De fazer um trabalho Importantíssimo Que é a divulgação Do nosso acervo E quem sabe Plantar algumas sementes De pesquisas futuras Na nossa instituição Que eu acho que isso É muito importante Que este acervo Não só seja preservado Mas que ele também Seja pesquisado E acessado Pela população A proposta Do vereador Permínio Monteiro Que institui O programa Selo Amiga Dos animais Foi sancionada Pelo prefeito E agora é lei Foi publicada No diário oficial Do município A lei 16.564 De 20 de maio De 2024 De autoria Do vereador Permínio Monteiro Que institui O programa Selo Empresa Amiga Dos animais No município De Campinas Ele Vem Para Auxiliar A divulgação Das empresas Amigas Ajudar A questão Da proteção Dos pets E para que seja Valorizada Essas empresas Que tem Selo Amigo Da proteção Animal Então é muito Importante O selo Amigo Que será colocado No comércio Que tiver algum Tipo de convênio Ou de ajuda Para a causa Animal No município De acordo Com a lei O selo Empresa Amiga Dos animais Será concedido A pessoas Físicas E jurídicas Empresas Entidades Instituições E órgãos Privados Ou públicos Que reconhecidamente Realizem ações Continuadas Em prol da defesa Saúde E melhoria Da qualidade De vida Animal Então Essas lojas E lojas De pet shop Todo o pessoal Que é conveniado Com a causa Animal Aqui na cidade De Campinas Ele poderá Ter esse Selo amigo Dos animais Principalmente Essas Que vendem A ação Essas Que vendem Todos os segmentos Da causa Animal Principalmente Essas pessoas Voluntárias Então Essas voluntárias Serão contempladas Com o selo amigo Do animal E isso é muito importante Que um projeto Dessa visibilidade Seja aprovado Aqui na casa Legislativa De Campinas A concessão Do selo Empresa Amiga dos animais Terá validade De dois anos Podendo ser Renovada Mediante Novo pedido E avaliação Permínio Que é presidente Da comissão De proteção E defesa Dos direitos Dos animais Destaca A importância Do cuidado Com os pets A gente sabe Que hoje A gente convive Com os pets E é considerado Muitas vezes Já membro Da família E a gente vive Família muito espécie Pessoas que convivem Com os animais Então eu sou um exemplo Disso e posso falar Para você com muita Propriedade em relação A isso E como presidente Da comissão Eu tenho essa Obrigação E além disso Eu gosto muito O projeto Da vereadora Débora Palermo Que institui A rota turística Dos distritos De Sousas E Joaquim Egídio Como roteiro De turismo Da cidade de Campinas Também foi sancionado E agora é lei Foi publicada No diário oficial Do município De Campinas A lei Número 16.566 De 20 de maio De 2024 De autoria Da vereadora Débora Palermo Que institui A criação Da rota turística Dos distritos De Sousas E Joaquim Egídio Como roteiro Foi abandonada E demolida Nos anos 80 E foi reconstruída Devido ao seu valor Histórico-cultural No ano de 2000 E hoje Abriga um posto De informação turística E um centro De educação ambiental Que oferece Uma vasta programação Com atividades Voltadas para os aspectos Históricos Socioambientais E culturais Do município De Campinas Além da estação Ambiental De Joaquim Egídio A ponte histórica Do rio Atibaia Que teve sua inauguração No ano de 1894 E foi essencial Para o ciclo de café Na cidade Também está Inclusa no roteiro A igreja matriz De Santana Localizada em Sousas Também entrou Para a rota turística O espaço Que é palco Das confraternizações Locais E celebrações Religiosas Com destaque Para a tradicional Festa popular De Santana Em homenagem A padroeira Do distrito de Sousas A capela De São Joaquim E São Roque A única igreja Do distrito de Joaquim Egídio Também entrou Para a lista Do roteiro Construída Por volta De 1870 A modesta capela No início Restringiu-se Apenas ao altar Sendo ampliada Anos depois Por uma torre E dois sinos Estrutura Que permanece Até os dias de hoje A vereadora Acredita Que a rota turística Vai ser importante Para a economia local Dos distritos De Sousas E Joaquim Egídio Então Com a implementação De mecanismos De educação ambiental De empreendedorismo Turístico O selo sim Para que os produtores Possam Os produtores rurais Possam Vender os seus produtos Abrir as fazendas Os espaços Para visitas Então É um Projeto Muito importante E Principalmente Nesse momento Que o governador Tarcísio Quer Estimular O turismo Paulista Ontem Nós tivemos A presença Do secretário De turismo Aqui em Campinas E tem uma linha De crédito Aberta E eu acho Que Sousa Joaquim Egídio Pode ser Beneficiada Com esse programa Fim de semana Em que as duas equipes Da cidade Entram em campo Pela ordem cronológica Olha só Já está aqui na minha tela Amanhã no sabadão Então Tarde Em nove horas da noite O Guarani Recebe o Paissandu Aqui em Campinas No estádio Brinco de Ouro É duelo Da zona De rebaixamento O Guarani Tem apenas Três pontos Penúltimo Colocado Enfrenta O Paissandu Que é a primeira Equipe da zona Da degola Com quatro pontos Confronto direto E muito difícil O técnico Júnior Rocha Tem muitos Desfalques No domingo É a vez Da Ponte Preta Entrar em campo A macaca Enfrenta O Ituano Fora de casa Às quatro horas Da tarde Ponte Está na décima Quarta colocação Com seis pontos Enfrenta O Lantena Da competição O Ituano É um confronto Que a Ponte Precisa pontuar Longe do estádio Moisés Lucarelli Mas como enfrenta Uma equipe da zona De rebaixamento A Ponte Não pode desperdiçar Técnico Técnico João Brigatti Avalia também O Sérgio Rafael Zagueiro E o Lucas Buchecha Meio campista Saíram lesionados Na última rodada Ficam em observação O Matheus Regis Que foi expulso Esse com certeza Não atua E claro Que na segunda Feira A gente conta A história Das duas partidas Tanto o confronto Entre Guarani Paissando Aqui em Campinas Como o confronto Do Ituano Diante da Ponte Preta E olha só Confira agora A agenda cultural Deste fim de semana Porque tem show solidário Do cover Da banda Queen Celebration Cinebike E muito mais Pra você Cinema Mônica Abandonou Uma promissora Carreira publicitária Para criar os filhos E agora Prestes a completar 40 anos Está em crise Sua filha Adolescente Uma influenciadora Digital Em ascensão Não sente mais Admiração por ela O marido Então decide Presentear a esposa Com uma viagem Em família No famoso Praia Star Resort Esta pode ser A oportunidade Que Mônica Tanto precisa Para se reconectar Com a filha Mesmo que para Para isso Tenha que disputar Um concurso De Miss Fúria primitiva Uma jornada Uma jornada violenta De um homem Em busca de vingança Patel É Kid Um jovem Que ganha vida Em um clube De luta Clandestino Onde Usando uma máscara De gorila É brutalmente Espancado Todas as noites Por lutadores Por lutadores Por lutadores Mais populares Após anos De raiva Contida E uma vida Muito dura Kid Encontra Uma maneira De se infiltrar Na elite Da cidade A medida Que seu trauma De infância Ressurge Ele não mede Esforços Para acertar As contas Com os homens Da alta sociedade Que tiraram O pouco Que ele tinha Sim Furiosa Uma saga Mad Max A medida Que o mundo Desmorona A jovem Furiosa É capturada Do lugar Verde E cai Nas mãos De uma grande Horda De motociclistas Liderada Pelo senhor Da guerra Dementos Ao atravessarem O deserto Eles encontram A cidadela Presidida Pelo imortal Joy Enquanto Os dois tiranos Lutam Pela dominação Furiosa Deve sobreviver A muitas provações Ao reunir Os meios Para encontrar O caminho De volta Para casa A questão É Você tem Para fazer Épico Morando Morando com O Crush É uma Hilariante Comédia Romântica Que narra As atribulações De Luana E Hugo Dois Colegas De escola Que secretamente Nutrem Uma paixão Pelo outro Eu sou piora No domingo Tem o espetáculo Coisa de Botequim Às 4 da tarde No Teatro Castro Mendes E a Orquestra Sinfônica De Campinas Faz apresentação Gratuita Com João Bosco E Kilsa 7 Amanhã Às 8 da noite No Teatro Castro Mendes Encerrando A 8ª edição Do Festival de Música Contemporânea Brasileira Os ingressos Serão distribuídos Uma hora Antes Da bilheteria Domingo Às 4 da tarde Tem show de lançamento Do disco Lembranças Inesquecíveis De Porfírio Miranda Com participação De Sérgio Reis Na coxa acústica Do Taquarau Evento gratuito Oi gente Eu sou Edu de Maria Do Bloco do Cupinzeiro Estou aqui para fazer Um convite para vocês No dia 24 Às 19 horas A gente vai estar Na Estação Cultura Participando Da Feira da Reforma Agrária E nesse dia A gente também vai fazer O lançamento Dos sambas do bloco Do álbum Que a gente gravou Com os sambas do bloco Ao longo de muitos anos De carnaval Então estão todos convidados E vai ser uma honra E um prazer Tocar e estar com vocês Amanhã às 8 da noite E domingo às 7 da noite Tem a comédia Daqui Ninguém Me Tira No Centro Cultural Sesi Campinas Música Hoje A partir das 5 da tarde Tem o show Da banda CPM 22 No Multicarena Atenção Campinas E toda a região Se você também quer ajudar Os nossos irmãos Do Rio Grande do Sul Nós do Queen Celebration In Concert Faremos um grande show No dia 25 de maio Sábado Às 20 horas No Claro Multicarena Em Campinas No estacionamento Do shopping Em Guatenghi Campinas E esse show Vai ter o objetivo De arrecadar doações Para ajudar Os nossos irmãos gaúchos Vai ser uma grande celebração Ao Queen E uma união de forças A gente vai ter setores inteiros Que podem ser acessados Apenas com doações Para saber como você pode Adquirir seu ingresso Com a doação É só entrar no site Da Multicarena Ou no link Que está disponível No nosso Instagram E nós do Queen Celebration In Concert Esperemos todos vocês De Campinas E região Para essa corrente solidária E a sua doação Para a gente poder ajudar O Rio Grande do Sul Sábado Tem a riqueza Da festa nordestina Manifestado Nos ritmos Baião Xote Arrasta pé Chachado Coco e Frevo Com Neide Nazaré Amanhã Às 4 da tarde Na área de convivência Evento gratuito Para as crianças Tem dança com Mané Boneco E o grupo Zumbi Boys Amanhã Às 3 da tarde Na área de convivência Evento gratuito Domingo Às 10 e meia Da manhã E às 4 da tarde Tem Cara de Quental No Jardim Galpão No Sesc Um espaço de interação Inspirado no livre Brincar das crianças Henrique e Diego Agitam Campinas Amanhã No Fazenda Churrascada A partir das 7 da noite Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Olá Meu nome é Marco Costa Eu sou coordenador Do projeto Bikecine O Bikecine é um cinema ao ar livre Que o diferencial dele É que a energia da sessão É gerada pelas pessoas Pedalando em bicicleta Portanto A gente une cultura Com sustentabilidade Com esporte e lazer E Tô passando aqui Pra deixar um convite Muito especial pra vocês Estaremos nesta sexta-feira Em Sumaré Na Praça Ana Macarenco Então Vocês estão convidados O evento é gratuito E a gente preparou Uma programação muito especial Pra vocês Às 19 horas Programação de curtas-metragens E às 20 horas O filme Super Mario Bros Então Imperdível É de graça Convida os amigos Chama toda a turma Pra pedalar E assistir cinema conosco Vocês podem garantir O seu ingresso Antecipadamente E gratuitamente Reservando O nosso site Bikecine.com.br Pra mais informações Sigam as nossas redes Arroba Bikecine E esperamos vocês Então Sexta-feira Dia 24 Na Praça Ana Macarenco Até lá Fala galera Aqui Pamela Paz Denilson Na área pra vocês A gente tá aqui Pra fazer um super Ultra convite Pra todo mundo Né Denilson É isso aí galera Nessa sexta-feira Dia 24 Tem Pamela Paz Denilson Na festa junina Do Galeria Shopping Tocando muito Sertanês pra vocês Não fique fora dessa Hein A gente tá esperando Todo mundo Vamos que vamos Olá Me chamo Mayra Liguori Sou presidente Da ONG Think Olga E gostaria De convidar você Pra um encontro Presencial Na sede do Café Filosófico CPFL No dia 28 de maio Nesse encontro Nós vamos discutir O trabalho de cuidado Realizado por meninas E mulheres Ao redor do mundo Todos os dias E porque esse trabalho É considerado O maior subsídio A economia que há Nosso encontro Acontece às 19 horas Na sede do Café Em Campinas E será transmitido Pelo YouTube Do Café Pra todo o Brasil Espero vocês lá E a gente segue falando Sobre cultura Porque a oitava edição Do Festival de Música Contemporânea Brasileira Começou no dia 22 E acaba amanhã No sábado Com a apresentação No Teatro Castro Mendes Da Orquestra Sinfônica De Campinas Com o músico E compositor João Bosco Que foi um dos dois Homenageados Desta edição Juntamente Com a musicista Aquilsa 7 A oitava edição Ter a presença Ter a presença dos homenageados Então não só Eles participam Como músicos Quando eles ainda Estão ativos Como músicos Mas também Como ouvintes Durante o congresso Por exemplo Autor de centenas De músicas Entre elas O Bêbado e Equilibrista Famosa na voz Rogelice Regina João Bosco Foi o tema Do primeiro dia E comentou A experiência De ser homenageado É como Estar de frente De um espelho Olhando aquilo Que Aquilo que As pessoas Dizem que você é Ou de onde Você veio O artista Fez um contraponto Da sua época Na faculdade De engenharia Em Ouro Preto Onde sequer Existia um instituto De arte A nossa pesquisa Toda Sobre o trabalho Da memória Brasileira Principalmente A que era ligada A música popular Era feita Nos botiquins A gente se encontrava Músicos Poetas Pessoas ligadas A dramaturgia Eu mesmo Lá na escola Fiz algumas músicas Para peças De teatro O festival Já tem o apoio De João Aqui Na Unicamp Para mim Me traz ainda Mais esperança Num país Que a gente Que a gente Ama E que sabe Da sua competência E da sua capacidade De criar De inventar É um formato Que Acho que dá Uma Uma Profundidade Maior Aquele Artista E a sua obra Ao longo do dia Os artistas Apresentam Suas versões Ou obras Inspiradas Nos homenageados Presentes Na plateia Acho que a gente Não tem nem palavras Assim É só da gente Imaginar De estar tocando Essas composições Por esse ícone Da música Brasileira É maravilhoso Assim Então a gente Tem preparado Esse repertório Com muito carinho Para apresentar Nesse festival Também Que é super importante Traz Vários nomes Da música brasileira Tanto Da música popular Quanto da música erudita Assim Hoje As atividades Do congresso Vão ser direcionadas Para a obra De Kiusa Sete Etnomusicóloga Com mais de 150 obras Com premiações Dentro e Fora Do Brasil A artista Com 92 anos De idade Já não se apresenta mais Mas compartilha Sua experiência Com os participantes Do congresso A realização Do evento É possível Graças aos apoiadores E patrocinadores O grande desafio Que a gente tem hoje É de fato Garantir a sustentabilidade Financeira do festival Também Nós estamos Já na oitava edição O festival Vem crescendo Então hoje Nós temos Três noites De concerto Que acontecem No teatro Com instrumentos Totalmente gratuito Com a participação De duas orquestras Da Unicamp Orquestra Sinfônica De Campinas Os ingressos Para os espetáculos De hoje De amanhã Devem ser retirados Com uma hora De antecedência Na bilheteria Do Teatro Castro Mendes O vento venceu Falta em cama E a voz viva E a mão Mal escreve Mas Deim de tanto Na grave Que velha Vale de paz E tem mudança No tempo Chegando Viu Porque o vento Traz uma frente fria Que vai permanecer E por um bom tempo Aqui na cidade De Campinas E região O fim de semana Vai ser de tempo nublado Muitas nuvens E chuvoso Tanto no sábado Quanto no domingo A intensidade da chuva Deve ser maior No domingo Em relação ao sábado Mas temos aí Tempo nublado Nos dois dias Vamos às temperaturas Porque tem mudança Também Olha só Elas já estão Aqui na minha tela Olha a diferença Em relação ao último mês Porque 30 dias Mais de 30 dias Sem chover Na cidade de Campinas Com sol e calor Mas a partir Da chegada Da frente fria Amanhã Mínima de 15 A máxima Não passa Dos 22 graus No domingo Pouquinho mais frio Mínima também É de 15 Só que a máxima Não passa Dos 18 graus Aqui na cidade De Campinas E eu tenho um convite A fazer a você Que está nos acompanhando Porque daqui a pouco Colado com o Jornal Câmara Notícia Às duas horas da tarde Acontece a reunião Da frente parlamentar De combate Às emergências climáticas Iniciativa Do vereador Paulo Búfalo O Jornal Câmara Notícia Fica por aqui Muito obrigado Pela sua companhia Pela sua audiência Continue na nossa programação Ótimo fim de semana E o Jornal Câmara Notícia Retorna na segunda-feira Tchau, tchau Música Música